Olá, eu sou o Marcílio Latini, diretor voluntário da Rádio Rio de Janeiro e hoje eu tenho uma mensagem minha especial de Natal e Ano Novo para você, amigo ouvinte, que nos acompanha pelo nosso 1400 AM da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade e você também, amigo internauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Sabemos da importância de todos vocês para que a rádio se mantenha como tem se mantido ao longo desses anos. Então a minha mensagem especial de Natal e Ano Novo para você, internauta, para você, amigo ouvinte, é que faça um exercício diferente nesta época do ano. É a época mais bonita quando Jesus mais se aproxima do nosso planeta. Eu faço um pedido especial ligado à amizade, à família, à vibração. Então, evite assim mandar mensagem usando o seu telefone com esses aplicativos eletrônicos. Não mande mensagens eletrônicas. Aproveite o mesmo celular, o mesmo aplicativo, ligue para as pessoas, converse com elas, fale como elas têm ido, relembre bons momentos que vocês passaram juntos, pergunte pela família e diz que você está ligando para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que gostaria que vocês marcassem um conto para estarem juntos novamente, relembrando aqueles bons momentos. Então, essa é a minha mensagem especial. Faça um contato emocional com as pessoas, um contato vibracional. Lembre-se que somos seres quânticos, emitimos vibrações e gostamos também de receber boas vibrações. Então, um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal, em nome da Rádio Rio de Janeiro, para todos vocês, nossos queridos ouvintes e internautas. Forte abraço. 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 Forte abraço.